Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra and the World's Techniques Hoje é dia de maldade Hoje eu vou lhe mostrar uma maneira de como eu penso para interligar os arpejos Essa harmonia está em Mi menor, certo? Na intenção é ódio Logo eu penso aqui com um arpejo de Mi menor com sétima Aqui você já pode juntar com Sol, sétima maior Aqui eu acabei colocando uma nona, uma nona marota Certo? Fica bem interessante essa passagem entre esses dois arpejos Depois você já pode pensar aqui na penta E aqui você já fez uma junção, certo? Dentro da improvisação na tonalidade de Mi menor é óleo Você pode usar Si menor com sétima Então veja lá, Si menor com sétima Sol sétima maior Mi menor com sétima Você conhece a escala maior? O modo Jônio, aquele três notas por corda Você conhece essa escala? Então você já pode fazer uma junção matadora Veja lá, Sol Jônio Arpejo Mi menor Sol Pentatônica Arpejo Si menor com sétima E agora, novamente o arpejo de Mi menor Aqui no modelo de Dó E logo, nesse finalzinho Você já tem, novamente, a escala maior aqui Com três notas por corda É isso aí, meu garoto Vamos improvisar no braço todo Na maldade Estou aqui, escala maior Certo? Modo Jônio Arpejo Mi menor com sétima Arpejo Sol sétima maior Pentatônica Mi menor Arpejo Si menor Mi menor E aqui o Jônio, novamente, no mesmo formato É isso aí, meu garoto Com poucos elementos, você pode dominar o braço todo do instrumento Então, se você quer aprender na maldade Venha estudar comigo Gustavo Guerra Underwards Techniques E aí E aí E aí E aí